E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um teste ride aqui na MTB Festival da Riders, aqui em Camboriú. Então, hoje vou fazer um teste com a Gravel da Cannondale, é uma Gravel que tem uma suspensão dianteira, uma left na dianteira, bike de carbono. Vamos ver se eu curto essa ideia de Gravel, que é uma das minhas ideias mesmo, de ter uma bike para treinar e poupar um pouco mais o equipamento principal, beleza? Bora! Então pessoal, peguei aqui uma bike Gravel para testar, não sei se vocês estão vendo aí, vou mostrar aqui um pouco mais de detalhes. Nunca andei com uma Gravel, mas é uma bike que eu pretendo ter, um estilo de bike que eu pretendo ter para poder treinar e fazer estradão. Nunca andei, nunca andei de speed na verdade, então vamos ver como é que é, vamos ver se eu consigo fazer, vou fazer um trechinho aqui do prólogo para poder testar essa bike. Deixa eu mostrar um pouquinho ela para vocês. Então está aqui a bike, né, da Cannondale, esse modelo, eu acredito que seja o nome, Topstone, está aqui, e aqui ela vem com um grupo de Gravel mesmo, da Shimano, é o GRX. Então está aqui, tem um coroão na frente aqui, 40 dentes, e atrás tem uma relação interessante. Vamos ver como é que é, nunca andei como eu falei para vocês, e ela é left, então está aqui, é a primeira left que eu ando, ela só tem suspensão de um lado. Então, vamos ver como é que é essa baiquinha, então ela é uma Gravel que tem suspensão dianteira, né, a maioria das Gravel não tem. Já tem uma subidinha, vamos ver como é que é essa baiquinha subida, ela tem uma relação não tão favorável, só tem que fazer um pouquinho de força, mas subiu bem, bem, mesmo que, acho que atrás é 42, 42 dentes. Então, para descer, é meio estranho, né, é o jeito que você segura, aqui no guidão, ele acaba não tendo a largura, né, que tem um guidão de NTB, principalmente os novos que a gente está usando, que é de 750. Ela tem a suspensão na frente, que isso dá uma ajuda bem bacana, não deve ter um curso muito alto, mas ela, eu senti ali na descida que já é o suficiente. Vamos ver se eu subi o dinheiro concreto, para ver se eu consigo fazer um sprint. A subida é bem dura. O barco está indo bem, barco leve, né. Essa inclinação deve estar beirando os seus 20. Concreto, né, não está derrapando, eu tenho esse cascalho solto, né. Então, consegui fazer bem essa subida. Vai continuar. Foi duro. Esse é um teste extremo. Quer dizer, extremo para subir, né. Então, está aqui a biquinha. Achei bem leve. É, claro, tem uma full. É carbono, mas ela tem os seus 11 quilos e pouco. E essa aqui, eu acho que tem menos. Mas você sente que a traseira é mais leve. Ela é bem curta, né. Nota-se aqui que tem um link na traseira. E lá embaixo não tem coisa da Cannondale, que acaba usando a própria balança para movimentar. Então, o link está só aqui em cima. E lá embaixo não tem. E na frente, a left. Como eu falei para vocês. Depois eu vou perguntar, mas provavelmente tem um curso menor. Dá para ver aqui. Mas é isso. É, um bike bem legal mesmo. E agora, vamos descer o que eu subi. Bom, a descida íngreme assim. Dá mais medo. É, como eu falei, posição de speed. Nunca usei. Então, para mim é bem estranho. É, estranho porque é novo. Mas, aí eu estou descendo. Cuidado aqui. Não estou de pedal clipe. Mas, e daí, tem menos segurança ainda para descer. Mas, está aí. Passei a parto bem inclinada. Tem que dar mais uns... Um girinho. Com ela. Depois vai ter mais uma subida. Vou ali fazer um... Fazer mais um sprint. Ver como é que ela se comporta. Um arra. Sprintzinha. É bem estranho fazer sprint. Você fica totalmente na frente da bike. E... O ângulo... É bem... Curto. Digamos assim. Comparado com a minha que tem... 60 e... 7, 65, sei lá. Essa aqui... É quase reta. Mais uma descida. Vou frenar. Porque... Não tem as manhas. Né? Ó. Tem que ser a parte de cascaio. Tem um medão ali. Mas... É isso. Vou dar um tirinho. Que começa a se desenvolver. Desenvolve muito bem. Bem legal mesmo. Falei. Uma bike que desenvolve bem. Ela roda bem. Tem essa... Suspensão. E aí você não sente nada. De nada mesmo. É só aí pessoal. Testada mais uma bike. Dessa vez foi a Cannondale. É... Gravel. Essa bike bem bacana. Uma bike... Diferente das Gravel. Porque ela tem uma suspensão dianteira. E é Left. Então bem legal. Bem interessante. Uma bike bem versátil. Mas pra mim estranha um pouco. Porque a questão do posicionamento de Speed. Mas isso é questão de costume. Questão de acostumar mesmo. E saber se posicionar ali. Pra poder encarar. Beleza? Mas é isso aí. Foi bem interessante. E mais um teste aí pro canal. Mais uma bike testada aqui no MTB Festival. Beleza? Então é isso. Clássico como eu sempre digo. Curta. Compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito importante que você faça isso. Beleza? Um abraço. Até o próximo Pedal Planejado. E não se esqueça de se inscrever no canal.